E ela dança, mexe a bundinha a noite inteira no forró Quando ela chega, anima a galera, chega até levanta a pó E os moleque ficam babando, não sabem o que ela é capaz E ela gosta de cara safado, vou mostrar como é que faz Você pega ela, ó, aperta ela, arrocha ela na base do relá-rela Você pega ela, aperta ela, arrocha ela na base do relá-rela E pega ela, vem, aperta ela, arrocha ela na base do relá-rela Arrocha, mãe Você pega, arrocha ela, e pega ela na base do relá-rela Olha só ali, ó E ela dança, mexe a bundinha a noite inteira no forró Quando ela chega, anima a galera, chega até levanta a pó E os moleque ficam babando, não sabem o que ela é capaz E ela gosta de cara safado, vou mostrar como é que faz Você pega ela, ó, aperta ela, arrocha ela na base do relá-rela Você pega ela, aperta ela, arrocha ela na base do relá-rela E pega ela, vem, aperta ela, arrocha ela na base do relá-rela Arrocha, mãe Você pega, arrocha ela, arrocha ela, e pega ela na base do relá-rela Olha só ali, ó Eita, você só vem aqui Eita, você pega, arrocha ela, arrocha ela, arrocha ela na base do relá-rela Obrigado.